Olá, boa tarde! Bora ver um pouco dos destaques do Portal Move News desta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal começa à meia-noite desta quinta-feira a Operação Independência em todas as rodovias federais. Portanto, se você vai viajar, fique atento e faça a revisão no seu veículo. E o mais importante, se você beber, meu amigo, não dirija! 2024 é o ano das Olimpíadas, lá em Paris, na França, viu? E as equipes já começam a se mexer para poder se classificar para os Jogos Olímpicos. A seleção feminina de vôlei já tem os seus adversários que vai enfrentar durante esse pré-olímpico. E a lista está lá no nosso portal. Corre lá e dá aquela conferida! E falando em esporte, o Espírito Santo não para de exportar atletas e o de descobrir novos talentos. Após ouro, em um torneio que aconteceu em São Paulo, uma ciclista capixaba de apenas 17 anos de idade chamou a atenção da Seleção Brasileira da Modalidade. Quer saber quem é? Está lá no nosso portal. Se você quiser saber mais, acesse agora, movenews.com.br e fique ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima!